Samuel decidiu que quer se candidatar a vereador, mas está com uma dúvida. Diga lá, Samuel. Quais são as funções que vou exercer se for eleito vereador? Então, Samuel, uma das primeiras funções do vereador é legislar para o seu município. Um vereador legisla quando apresenta uma ideia na forma de um projeto de lei. Essa ideia é discutida com os demais vereadores e nessa troca de ideias podem surgir ou não emendas ao projeto, na intenção de aperfeiçoá-lo. A população e especialistas também podem ser ouvidos nas audiências públicas. Quer dizer, podem não, devem ser ouvidos. Afinal de contas, as leis devem ser produto de uma construção coletiva, onde todos os pontos de vista são levados em conta. No final, a proposta é votada pelos vereadores e, caso seja aprovada, vai ser transformada em lei. Isso se o prefeito não vetar a proposta, o que pode acontecer dentro de certas regras. Uma das leis mais importantes do município é a lei orgânica. Ela representa para o município o que a Constituição Federal representa para o Brasil. Dessa forma, as leis orgânicas são normas que regulam a vida política da cidade. E a população pode participar ativamente de todo esse processo. Por exemplo, se uma questão qualquer vem tirando o sono da população, os moradores interessados em propor uma solução devem escrever um projeto de lei e reunir assinaturas de pelo menos 5% dos eleitores deste município. Porque a lei orgânica define o que pode e o que não pode ser feito, sempre respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Mas a lei orgânica é só uma parte das atribuições legislativas do vereador. Você já ouviu falar em Plano Diretor, Samuel? Eu sei! São as regras que definem a própria configuração da cidade, dizendo onde vão ficar os espaços comerciais, residenciais, industriais, etc. É isso? Isso mesmo, Samuel! O Plano Diretor é super importante. É ele quem vai orientar as mudanças que precisam ser feitas para atender as demandas da cidade, como a expansão das redes de água e esgoto, energia elétrica, asfalto, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Ok, ok. Eu já entendi qual é a minha área de atuação. Agora, como colocar no papel todas essas ideias? Então, em primeiro lugar, antes de pensar em criar um novo projeto de lei, é preciso fazer uma pesquisa. Tipo, já existem leis sobre esse assunto? Existe algum projeto de lei sobre isso apresentado na Câmara Municipal? Já houve audiências públicas sobre ele? O projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal? Em alguns momentos, oportunizar debates e audiências públicas sobre um determinado assunto é mais efetivo do que propor uma nova lei. Os debates geram conhecimento e envolvem os cidadãos. Isso enriquece a discussão e traz mais elementos para a proposição de uma norma de qualidade. Pois o processo de tramitação de um projeto de lei movimenta toda uma estrutura legislativa, desde o trabalho de pessoas a recursos financeiros. Um estudo bem feito permite o aproveitamento desses recursos da melhor maneira. Afinal, pensar em economizar recursos públicos é valorizar os impostos que todos nós pagamos. Não é não, Samuel? Mas se realmente for necessário criar uma nova lei sobre determinado assunto, aí sim o vereador começa a escrever o texto. Lembrando que o texto tem que ser claro e coerente, e com um bom uso da nossa língua portuguesa. Se você observar tudo isso que falamos aqui na construção do seu projeto de lei, já terá dado um grande passo para sua aprovação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti